Bom dia, meu nome é Letícia e hoje é a inauguração da exposição Ânima, aqui na Galeria Verbe, onde eu apresento algumas culturas que têm relação com a parte mais recente da minha pesquisa. O meu interesse com a imagem pintada é justamente acentuar os estranhamentos que podem haver quando a gente se defronta com alguma coisa, alguma imagem evocada, que eu digo, mas feita à mão. A pintura, eu acredito que é uma linguagem, por ser muito antiga e por ser envolta em muitos mistérios relacionados tanto à sua origem quanto à própria atividade dela e à vida e à morte relacionadas a ela como linguagem artística. Acho que vai ser sempre um campo de investigação, para mim, extremamente... acho que intrigante e, ao mesmo tempo, fascinante. Acredito que tem tanto naquelas pinturas que estão um pouco mais para lá nos loucos e nessa cultura que eu chamo de fundo, aspectos que evocam muito algo que talvez possa, nos dias de hoje, passar um pouco batido, que é a inovação aos desejos íntimos, aquilo que nos formam como seres humanos mesmo e que, frequentemente, aparecem muito mais em sonho, muito mais em silêncio e de maneira muito mais etérea e difusa. A exposição vai ficar até dia 26 de março, convido todos vocês a virem. E é isso aí. Obrigada.